Oi gente, tudo bom? Vamos então começar mais um Domingudo. Olha, antes de começar eu preciso dizer que vocês são muito inteligentes. Eu tenho os melhores leitores do mundo inteligentes, sabem se expressar. Tô olhando aqui os comentários que vocês deixaram pra mim na última foto do meu Instagram, que eu pedi que vocês dessem opiniões de temas. Vocês são muito inteligentes, vocês são demais. Mas muitos de vocês pediram que eu falasse sobre amizade e escreveram coisas de uma forma brilhante. Olha, parabéns pra vocês. É assim que eu gosto. Os meus leitores são os mais inteligentes da internet. Olha gente, aqui é o seguinte. Deixa eu só falar um pouquinho do que eu li pra vocês. Quem deixou a opinião foi a ADSS Dani. A Lini também pediu pra falar sobre amizade. Algumas pessoas pediram pra falar sobre o YouTube, né? Os bafons da semana. Passos Nath. Chats Dona Consumista, que é do meu fã clube. Beijos, Jean. Mãe e pais. Todas as pessoas praticamente pediram pra eu falar sobre amizade. Tá? Como lidar com as pessoas falsas e os amigos que dizem ser amigos. Que mais? Deixa eu dar uma olhada aqui só. É isso. Então é o seguinte. A primeira pessoa que escreveu, ela escreveu assim. O ato de se desvencilhar de pessoas que já não fazem mais parte da nossa vida. De uma maneira geral. Como lidar com isso, né? Desde aquela que não bate mais a ideia, até que não faz mais diferença. Por consequências da vida. Que você não tem mais laços com aquela pessoa. Aí ela falou que ela acha que muitas pessoas temem a palavra perder. E sofrem por não quererem se afastar das pessoas que não te fazem mais bem. Que não te fazem... Não te acrescentam mais nada, tá? Mas como o velho ditado diz, ela ainda escreveu. Antes só do que mal acompanhado. O que eu achava a respeito disso? Um beijo pra você. Muito obrigada. Gente, vocês são muito inteligentes. Eu tô impressionada. Muito obrigada pela inteligência de vocês. Os meus leitores são os melhores. Olha só, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Amizade. Posso... Eu não vou comentar nada do que aconteceu a semana pra quem acompanhou. Porque eu não tava lá, então... Eu não sei. Eu acho que todo mundo tem razão. Todo mundo tá no seu direito de se expressar e falar o que pensa. Porque viveram a situação. Eu não vivi, então eu não posso falar. Mas o que eu posso dizer é o seguinte. Deixa eu aproximar aqui mais um pouquinho. O que que a gente, na verdade, aprende com todas essas situações e com os amigos que a gente faz e os amigos que a gente perde? Eu tenho uma melhor amiga, que ela é minha amiga, acho que desde os 15 anos, vai. Desde a minha adolescência. Nunca a gente deixou de ser amiga. Nunca. A gente sempre se fala, apesar da distância, a gente sempre se fala. É óbvio que na correria do dia a dia, você não consegue manter um contato com a pessoa diariamente. Mas você consegue... Você continua com aquele laço. Porque a essência que você tem, aquilo que você tem dentro de você, aquele sentimento, continua o mesmo. Não vai mudar. É óbvio que as amizades vão e vêm. Existem amizades por interesse. Existem, gente. Eu, você, qualquer pessoa. A gente tem amizades por interesse. Por quê? Porque a gente vive num meio, mesmo no seu trabalho, pra você não é interessante que você seja amiga do seu chefe. Amigo que eu falo, não, amigo de sair e fazer churrasco, essas coisas. Mas se você criar um laço com o seu chefe, é óbvio. Com pessoas ao seu... Eu acho que toda amizade é por interesse. Porque você não vai ser amigo de alguém que não tem nada em comum com você. Você entendeu? Então, assim, óbvio que existem dois tipos diferentes de interesse. É claro que tem gente que se aproxima dos outros só porque tem alguma coisa de bom pra oferecer. Né? Mas, normalmente, as amizades que a gente tem são por interesse, óbvio. Porque a gente se interessa por pessoas que se interessam pelas mesmas coisas que a gente, certo? Aí a gente entra naquele ponto. Como que a gente faz pra se desvencilhar das pessoas que a gente não... A ideia não bate mais? Gente, é o tempo, sabe? Aos poucos a gente vai vendo que aquilo que a pessoa pensa já não é a mesma coisa que você pensa. Eu, por exemplo... Deixa eu falar uma coisa pra vocês interessante. Tem várias pessoas falando um pouco de YouTube que eu sei que vocês gostam. Eu deixei de seguir alguns canais que eu já não me interessava mais pelo que a pessoa falava, sabe? Eu achava que tava muito a mesmice. Muita gente, por exemplo, deve ter deixado de se inscrever no meu canal também porque já tava de saco cheio da minha cara, sei lá. Porque já não se interessava mais pelas coisas que eu falava. Eu deixei de me inscrever... Uns dois ou três canais que eu não sou mais inscrita porque eu realmente achei que o conteúdo já não tava mais me interessando. Então, assim... Perdi aquele interesse pelo tema. É normal acontecer, entendeu? Eu acho que a gente não tem que se culpar por isso. O que a gente não pode fazer é puxar tapetes. Isso que a gente tem que ficar prestando atenção. Porque tem muita gente que faz uma amizade por interesse pra te sugar até o máximo e depois te dar um golpe e puxar o tapete. Aí a gente tem que saber filtrar a situação e nesse momento é que a gente tem que prestar atenção. Porque muitas das vezes quando isso acontece, a pessoa que fez não tá percebendo, mas ela amagou a outra que tava perto. Então, assim... Que tava realmente acreditando naquela amizade. Por isso que eu acho que a gente tem que perceber, você tem que perceber, a forma como você tá agindo com cada pessoa que você tem amizade. Ninguém tá dizendo que você precisa ser melhor amigo das pessoas. Tenha amizades com pessoas que te interessam, com pessoas que estão no seu meio, que podem te acrescentar coisas úteis pra sua vida. Informações úteis que possam ajudar no seu crescimento. Qualquer tipo de amizade nesse nível é sempre muito importante. Existem aqueles amigos fraternos, que são aqueles melhores amigos que você pode contar pras horas que você precisa. E existem aqueles outros amigos que são amigos profissionais, digamos assim, que são aqueles que você vai buscar e vai entrar em contato nas horas que você tiver questões profissionais pra resolver, certo? Então, é só saber filtrar. E se você acha que aquela pessoa está se aproximando de você por puro interesse, e ela não tem nada pra te dar em troca, se afasta. Você não é obrigado a ser amigo de alguém que você não se sente bem, que você vê que a pessoa faz tudo por interesse, se afasta da pessoa. E eu acho que, de repente, você pode, se você tem uma intimidade, você pode, intimidade assim, né? Você pode tentar conversar e explicar a situação. Eu acho que sempre um diálogo é sempre a melhor coisa, gente, é o diálogo. Às vezes a gente não está preparado pra dialogar, tenha o seu tempo. Calma, tenha o seu tempo. Porque eu acho que a própria situação a que a gente se submete é dona da razão. A própria situação, a própria vida faz com que as situações se ajeitem. Quem se interessa pelas mesmas coisas continua sendo amigo, quem se afastou, vocês acabam não conversando mais. Mas as situações da vida fazem com que as amizades sejam peneiradas, digamos assim. A vida é uma peneira, gente. Entre e sai as pessoas, dependendo dos nossos interesses. As pessoas vão e vêm conforme os nossos interesses. A vida é feita de interesses. Ninguém vai fazer nada daquilo que não tem interesse em fazer. Vocês entendem? Então, assim, essa palavra amizade por interesse, tem que tomar cuidado na hora de falar. Porque existem amizades por interesse mesmo. Só que é aquilo que eu já expliquei. Existem dois tipos de amizades. Aquelas profissionais e as fraternas, certo? No meu ponto de vista. Eu queria que você deixasse aqui embaixo nos comentários qual é o seu ponto de vista em relação a isso. Eu acho que é sempre bom a gente trocar essas ideias em relação a essas coisas. Porque, às vezes, eu penso de uma forma e você pode estar pensando de outra de alguma maneira que eu ainda não tenha pensado. E é bom a gente ouvir coisas inteligentes. Vocês são muito inteligentes quando vocês deixam os comentários de vocês. Eu amo porque vocês falam aquelas coisas realmente a fim de acrescentar alguma coisa. Eu queria agradecer de verdade todos os comentários que vocês sempre deixam aqui nos Domingudes pra mim. E os temas que vocês sempre participam. Deixando os temas de vocês lá no meu Instagram, que é o Dona Consumista. Sempre tem gente deixando temas e pedindo que eu fale sobre as coisas. Eu queria mandar um beijo enorme pra vocês todos que deixaram os temas de vocês no meu Instagram. Às vezes, se vocês acham que as minhas ideias são um pouco confusas, é porque eu penso muito rápido em tudo que eu quero falar. Eu quero pedir desculpa pra você que, às vezes, acha que as ideias são um pouco confusas, um pouco atrapalhadas. Eu tento sempre me policiar pra tentar colocar tudo em ordem, falar tudo direitinho. Mas, às vezes, não dá, gente. Porque eu penso muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Quero agradecer o carinho de sempre que vocês têm. Se você gostou desse vídeo, pode deixar o seu joinha pra mim pra me ajudar na divulgação. Como sempre, tá? Você sabe que nos domingos o seu joinha é o seu aplauso. Então, se você gostou do espetáculo que você assistiu agora, você pode aplaudir, tá bom? A gente se vê em breve, então. Beijo! Tchau!